Muito bem pessoal, então depois de criado o cadastro, a gente vai aqui conhecer o nosso menu, o menu que todo usuário tem. Depois de entrar com o seu usuário, nós vamos aqui na aba meu cadastro. Esse aqui é o nosso menu, ok? Aqui a gente vai ter tudo. Depois que você fizer compras e tal, aqui vai começar a aparecer algumas informações, como as últimas compras, os pagamentos que estão pendentes, essas coisas. Muito bem? Ok? Aqui embaixo também fica, aqui no caso só se você for vendedor. Aqui é a reputação. Aqui fica a sua reputação. Como você pode ver, como o vendedor aqui, o comprador é novo. Não, como o vendedor não interessa para a gente. Vamos ver como o comprador. Como o comprador. Ok. Você pode ver aqui, zero pontos obtidos em suas compras e vendas. Cada compra pessoal que você fizer, é um ponto a mais que você ganha. Recebendo a qualificação positiva. Agora, se você fez a compra e não honrou, aí você vai levar ponto negativo. Ou seja, vai tirar um ponto. Então, é por esses pontos aqui, que o vendedor vai saber se você é um ou não um bom comprador. Ok? Simples demais, não é? Muito bem. Voltando lá. Aqui não tem muita coisa para falar, não. Quando você executa uma compra, ela fica aqui em Minhas Compras. Ok? Aqui, ó. Minhas Compras. Ela fica bem aqui. Aqui vão ficar todas as compras que você fez. Ok? Se por acaso você comprar pelo arremate também, acho que eu não vou falar sobre o arremate. Mas se você comprar por ele, ele vai ficar aqui. Perguntas. Quando você pergunta para algum comprador, para algum vendedor sobre o produto, as perguntas ficam aqui. Elas ficam bem aqui. E quando ele responder, a resposta também fica aqui. E você também recebe pelo seu e-mail que ele respondeu a pergunta. Certo? E aqui em Outras Ações tem Qualificar Usuários, por exemplo. Em Qualificar Usuários, é quando você executar uma compra. Então, você concluiu a compra. E aí você vem em Qualificar Usuário para poder comentar se o vendedor foi ou não bom. Certo? E aqui embaixo tem Meus Dados. Vamos lá em Meus Dados. Meus Dados aqui tem o nome do seu usuário, caso você queira mudar, a senha, o e-mail, o celular e o endereço. Ok? Então, você pode ver que aqui você pode mudar a sua cidade e o seu estado. Ok? Então, basicamente é isso. Outras coisas, outros detalhes, eu vou estar ensinando no vídeo de Como Comprar Passo a Passo. Ok? Até mais, pessoal. Então, vamos lá em Meus Dados.